Oi pessoal, bom, para essa atividade de hoje eu vou pedir que você faça uma redação inteira de 30 linhas, tá ok pessoal? 30 linhas sobre o tema que você viu ali já, né? Perguntando aí pra você qual é a melhor opção para o combate à pandemia aqui no Brasil. Você vai ter que escolher aí entre essas duas opções, o isolamento vertical ou o isolamento horizontal, tudo bem? Então eu vou pedir que você pegue aí uma folha de caderno e faça uma numeração de 1 a 30 aí, né? Com lápis, com caneta aí mesmo, tá bom? Porque você vai ter que me entregar aí as 30 linhas, tá? De preferência as 30 linhas escritas mesmo, tudo bem pessoal? Bom, como é a primeira redação inteira que eu estou pedindo, nós vamos dividir essa aula em duas semanas. Então, hoje eu vou pedir que você escreva e tire uma foto do caderno e me mostre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, tudo bem? Bem bonitos, bem escritos. E na semana que vem, a continuação, e aí você vai escrever o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, tudo bem pessoal? Dois parágrafos hoje, o primeiro e o segundo, dois parágrafos semana que vem, o terceiro e o quarto parágrafos, tá bom? Bom, como é que eu estou esperando aí que você faça? Você vai começar o primeiro parágrafo com uma bela de uma bagagem cultural. Você já pensou qual que você quer usar? Um filme, uma música, um fato histórico, até um pensamento filosófico ou literário que tenha a ver com pandemia, né? E aí, o importante, você se lembra, não é? Um gancho que ligue essa bagagem cultural aí que você falou brevemente, né? Do que que se trata, mas que ligue com o problema da pandemia que acontece no Brasil, né? E no mundo. A pandemia acontece no mundo inteiro, mas a redação está te perguntando sobre o problema no Brasil, tá bom? E aí, você fala que existe um questionamento sobre a melhor estratégia. Finalmente, você chega na sua tese, onde você afirma categoricamente qual é o seu ponto de vista, tá? Ou isolamento vertical ou isolamento horizontal, tudo bem? Uma frase que deixe isso claro, né? A melhor estratégia, a melhor opção para o Brasil no combate à pandemia é o isolamento vertical ou horizontal, o que você escolher. Tudo bem? Aí, a paráfrase da tese, tá aí um belo de um primeiro parágrafo, tá bom? Então, o segundo parágrafo e o terceiro, os parágrafos de argumento, aí eu vou pedir que você, né, dê uma olhadinha. Esse é o texto de apoio, você vai pegar aí no seu celular, no seu computador, e aí o que eu vou pedir que você faça é descer aqui o texto. Olha só, ele tem várias informações, você pode dar uma lida se você quiser, aí você vai descendo aqui, tá bom? Vai descendo, vai descendo, não é obrigado ler tudo isso, até que chega nesse ponto aqui, ó, os tipos de isolamento. O texto começa falando do isolamento horizontal, e aí se você descer um pouco, você vai ver que ele fala lá o que o horizontal prevê, qual é o objetivo, e olha, é aqui que é o importante. É isso que você tem que procurar, os prós, tá? Então, ele dá dois prós, a favor, então, do isolamento horizontal. É aqui que você vai tirar os dois argumentos, tá? O argumento 1 para fazer o segundo parágrafo, o argumento 2 para fazer o terceiro parágrafo. Lembra também que tem, né, um pedaço do parágrafo que é a exemplificação. Você que vai ter que decidir o que é o argumento, o que é o exemplo do argumento, tá? E se você descer um pouco mais, ele também fala os contras, o isolamento vertical. Então, esse daqui, né, não vai te interessar. E tem aqui onde ele foi utilizado, ó, você tá vendo? Então, você pode usar na exemplificação, por exemplo. Isso se você for defender o isolamento horizontal. Porque descendo um pouco mais, agora tem o isolamento vertical, se for a sua opção, né? E aí, a mesma coisa, o que prevê os objetivos e os prós. Então, aqui, se você quiser defender esse tipo de isolamento, tem dois prós, dois argumentos a favor. Você vai ter que transformá-los naquela estrutura de quatro partes que nós já fizemos aí nas redações anteriores, né? Você se lembra disso? Pois, também tem os contras, onde foi utilizado, pode ser aqui, né, pra exemplificação, tá bom? Do argumento 1 e do argumento 2. E aí, ele fala aqui ainda de um isolamento intermitente. Aqui é uma outra, uma terceira opção, mas a gente não tá incluindo ela aqui na nossa redação, tá? A nossa redação, você viu lá no tema, tá te perguntando se você acha que a melhor estratégia é o isolamento horizontal ou isolamento vertical. Tudo bem, pessoal? Tá certinho? Bom, aí o segundo e o terceiro parágrafos. Finalmente, um quarto parágrafo em que você vai ter que pensar aí uma proposta de intervenção, tá? Daquele jeito, daquela estrutura, como nós fizemos aí na última aula. Tudo bem? Vocês se lembram, né, da estrutura? Qualquer coisa, dá uma olhadinha no vídeo. Então, pessoal, dois parágrafos hoje, tá? O primeiro e o segundo. Ganhou visto? Beleza, tá ótimo. E semana que vem, aí, a continuação no teu caderno aí, tá? Do terceiro e do quarto parágrafo. E aí a gente encerra aqui essa aula, essa atividade. Tudo bem, pessoal? Bom, boa redação aí pra vocês. Eu fico no aguardo aí pra ver hoje, né, o seu primeiro e o seu segundo parágrafo. Eu fico no aguardo.